estes sete alimentos limpam suas artérias e podem prevenir um ataque cardíaco olá 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 seja muito bem vindo para mais um vídeo hoje vamos falar dos sete alimentos que ajudam a desobstruir as artérias naturalmente esses alimentos foram comprovados por estudos científicos e ajudam a limpar as suas artérias você consegue adivinhar quais são esses alimentos os dois últimos alimentos são os mais importantes portanto nunca deixe faltar aí na sua casa assista esse vídeo até o final para saber quais são esses alimentos a eu também vou te dar uma receita de dois ingredientes para limpar as artérias no final desse vídeo como sempre falamos as informações nesse vídeo são apenas para fins educacionais e não substitui uma consulta médica e antes de começar você já ouviu falar na palavra aterosclerose a aterosclerose é uma inflamação com a formação de placas de gordura cálcio e outros elementos na parede das artérias do coração e de outras localidades do corpo humano é como por exemplo o cérebro e membros inferiores de forma difusa ou localizada ela se caracteriza pelo estreitamento e enrijecimento das artérias devido ao acúmulo de gordura em suas paredes conhecido como ateroma na maioria das vezes a aterosclerose está relacionada aos fatores de risco tradicionais como sedentarismo alimentação inapropriada pressão alta diabetes colesterol elevado tabagismo e obesidade quando essa placa de gordura obstrui as suas artérias você corre o risco de ter um ataque cardíaco ou um derrame e o seu médico provavelmente irá recomendar uma alimentação saudável e fazer exercícios regularmente depois disso aqui estão os sete alimentos que você deve comer mais para limpar as suas artérias esses alimentos podem não apenas prevenir o acúmulo da placa arterial mas também te ajudar a desobstruir as suas artérias alho é o número um dos alimentos para promover a limpeza arterial pois possui propriedades antioxidantes muito poderosas que tem a capacidade de combater os radicais livres que tem a capacidade de combater os radicais livres do nosso corpo e ao mesmo tempo ajuda a equilibrar os níveis de colesterol e isso melhora o fluxo sanguíneo e ajuda a combater a hipertensão o alho possui uma poderosa ação antiviral e antifúngica afina o sangue e reduz os níveis de gordura presentes na corrente sanguínea ele também ativa o sistema imunológico e reforça as defesas naturais do organismo romã embora nem todo mundo seja fã do sabor ligeiramente ácido da romã essa fruta é ótima de acordo com muitos estudos pois ela tem propriedades de reduzir o risco de ataques cardíacos melhor o fluxo sanguíneo para o coração e também mantém as artérias livres de depósitos de gordura o suco de romã tem demonstrado reduzir a aterosclerose em 25% dos pacientes observados em um estudo consumir esse suco em jejum é a melhor forma de tratar as artérias obstruídas e para isso basta extrair os grãos internos da fruta e bater no liquidificador até obter um suco natural semente de gergelim as minúsculas sementes têm um sabor de extinto e são repletas de vitaminas e minerais incluindo cobre manganês as sementes de gergelim também contém uma boa dose de ferro fósforo cálcio magnésio vitamina b1 zinco selênio e até fibras as propriedades saudáveis dos gergelim para o coração vem de duas substâncias surpreendentes chamadas cesamina e cesamolina e a semente de gergelim ajuda a baixar o colesterol e a pressão alta por isso o consumo do gergelim pode entre outras coisas ajudar a prevenir o desenvolvimento de doenças cardíacas o azeite de oliva o azeite de oliva extra virgem tem muitas propriedades para a saúde e entre elas está incluída a sua capacidade de prevenir as doenças do coração esse alimento é uma gordura mona insaturada com menos chances de se oxidar o que evitará que o colesterol oxidado se fixe nas paredes das artérias abacate já não é mais novidade que o abacate é extremamente saudável estudos têm mostrado que consumir abacate diariamente aumenta os níveis do bom colesterol e isso ajuda a manter as gorduras artérias livres de obstrução a se você encontrar o emoji do abacate coloca ele aqui embaixo para mim nos comentários combinado além de esbanjar gorduras boas o abacate possui minerais vitaminas e antioxidantes consumir até uma unidade diariamente ajuda a diminuir a gordura abdominal ea controlar a pressão arterial essa fruta é versátil é deliciosa na salada no pão ou pura a cúrcuma quando se trata de especiarias para a saúde do coração nada melhor do que a cúrcuma ou açafrão da terra o ingrediente ativo dessa especiaria amarela brilhante é a curcumina um polifenol incrivelmente poderoso se alguma vez existiu um ingrediente milagroso esse ingrediente ao açafrão quando se trata da saúde do coração a dezenas de estudos que mostram claramente o quão poderoso ele é um estudo mostra ainda como a cúrcuma pode prevenir os danos às artérias normalmente associados a bloqueios pesquisadores concluíram que tomar curcumina é um hábito simples que diminui o risco de doenças cardiovasculares e aqui no canal tem vídeo onde eu falo dos benefícios do açafrão eu vou deixar o link no card e na descrição e se você já toma a água com açafrão ou água com cúrcuma todos os dias conta para mim aqui embaixo nos comentários quais as melhoras você percebeu na sua saúde depois que você passou a consumir o açafrão limão conhecido por ser uma das melhores fontes naturais de vitamina c o limão é um alimento antioxidante que diminui a pressão alta e a inflamação das artérias graças aos seus olhos essenciais antioxidantes e vitaminas ele contribui para limpar as veias e remover o excesso de lipídios acumulados nelas uma dieta saudável e muitos exercícios junto com receitas naturais podem ajudar muito a manter você e o seu coração saudável por muitos anos qual desses alimentos você mais gosta me conta aqui nos comentários se você já inclui algum deles na sua alimentação eu quero muito saber e agora como prometido a receita para limpar as artérias leite de alho para limpar as artérias você vai precisar de três dentes de alho uma xícara de leite vegetal de 250 ml em primeiro lugar corte os dentes de alho em pequenas lâminas e coloque-os para ferver em uma xícara de leite espere até esfriar e então consuma a bebida antes de ir para a cama se você gostou desse vídeo me deixa um like compartilha e ative as notificações para nunca perder um um beijo grande e até o próximo vídeo tchau tchau e aí Obrigado.